Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar um primeiro comportamento para a nossa tela, ok? Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário. Todo comportamento de tela é um método, ok? É um método público para ele poder ser chamado. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar ele de Public, ok? Public Void. Eu posso dar qualquer nome, tá pessoal? Não é porque o botão chama Salvar que o método tem que chamar Salvar. Eu tenho o costume de padronizar, então se o botão chama Editar, o comportamento, o método chama Editar. Para depois eu facilitar a associação, mas não é obrigatório. Eu vou chamar então ele de Salvar, ok? Vou chamar ele de Salvar. Tá, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu não preciso colocar nenhuma anotação no método, tá? Porque ele já tem o arroba named. O que eu vou fazer simplesmente aqui dentro é colocar uma mensagem só para a gente ver se o comportamento vai dar certo, ok? Então eu vou colocar aqui o botão Salvar foi pressionado, ok? Vou colocar uma mensagem aqui só para a gente ver se o botão foi pressionado mesmo, ok? Tá, agora vem... depois a gente vai melhorar isso, tá pessoal? Agora vem o seguinte. Como que eu vinculo esse método à minha tela? Para isso, você vai ter que usar um negócio que a gente chama linguagem de expressão, ok? A linguagem de expressão, ela é denotada por um símbolo de Sharp e abre e fecha conchetes, ok? Então, por exemplo, aqui no botão Salvar, ele tem uma propriedade chamada ActionListener. O ActionListener serve para você vincular um comportamento de uma classe Java, de um Beam Java, com a tela. Tá, como que eu faço isso? Eu uso a linguagem de expressão. Para isso, eu uso o sinal de Sharp, abre e fecha chaves. Tá, aqui dentro, se você der um ctrl espaço, pessoal, o Eclipse atual, por padrão, ele não tem o autocomplete ativado para encontrar os Beans. Tá, eu vou digitar manualmente agora, mas na próxima aula eu vou mostrar como que eu ativo o autocomplete para isso, ok? Tá, o que vai acontecer? Esse, em memória, o JSF, ele vai criar um objeto disso aqui. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai usar aquela convenção para nomes. Então, a gente sabe que quando eu tenho uma classe e aí eu tenho um objeto, geralmente o objeto, o primeiro nome é minúsculo, tá? E a partir do segundo nome, segundo, terceiro nome, as letras continuam maiúsculo. Então, seguindo a convenção, eu vou escrever categoria Beans com C minúsculo, ok? Depois eu vou ativar o autocomplete, vocês vão ver que vai aparecer a mesma coisa. Então, esse categoria Beans é um objeto do meu CDI Beans, ok? Então, eu não preciso dar new, isso vai ser feito automaticamente pelo framework. Aí, eu coloco ponto e o nome do método que eu quero chamar, por exemplo, salvar. Então, o que eu estou falando? Do objeto categoria Beans, chamam o método salvar. Tá, vamos ver se vai dar certo. Para isso, botão direito, vamos rodar. Run as, run server, finish. Ah, uma coisa importante, pessoal. Sempre que vocês mexerem na parte Java, é bom reiniciar o tomcat, tá? É só quando você mexe, só na tela, que dá para ficar dando refresh direto no navegador. Mexeu na parte Java, é bom vocês irem lá e dar um refresh. Desculpa, reiniciar o tomcat. Vou apertar aqui o botão salvar. Será que deu certo? Volta no Eclipse. Vai aqui no console. Ele deu um erro, tá? Qual foi o erro que ele deu aqui? Ele falou que não foi possível encontrar o categoria Beans, ok? Eu vou dar uma conferida no código, eu já retorno. Bem, pessoal, eu acabei esquecendo uma coisa. Sempre que você criar um Beans, tá? Um CDI Beans, você precisa falar qual é o tempo de vida desse Beans, ok? Existem três tempos de vida. Existe um tempo de vida chamado Request, que é enquanto você clica, ele vale por um clique, uma interação. Existe o chamado View. O View quer dizer o quê? Que os objetos, eles ficam vivos durante a visualização, ou seja, enquanto você está na tela. Então, enquanto você está com a tela de categoria aberta, os objetos da categoria ficam em memória. Você mudou para a tela de produto, os objetos da tela categoria são destruídos. E existe um chamado Session, que é a sessão. Nesse caso, todos os objetos ficam criados durante toda a sessão. Esse daí, ele sobrecarrega um pouco. A sessão, geralmente, você só usa para objetos que é interessante estar disponível durante toda a utilização da aplicação, durante todo o tempo de sessão. O Request é um tempo de vida muito curto, ok? E por quê? Ele só vale por um clique. Então, o que eu vou fazer? O mais comum é usar o ViewScoped. Então, você vai vir aqui e colocar arroba, ViewScoped. Cuidado, pessoal, que tem dois. Vocês vão pegar o do JavaX Faces View, ok? Então, isso quer dizer que os meus objetos de categoria vão ficar vivos enquanto a tela de categoria estiver aberta. Se eu mudar para a tela de produto, vai ser destruídos objetos de categoria e criados de produto. É isso que o ViewScoped pesa, ok? Vamos rodar novamente. Vamos rodar novamente. Então, agora aqui, se eu apertar o botão salvar, basta você vir aqui no Eclipse. Olha o que apareceu, ó. O botão salvar foi pressionado. Mas ficou ruim porque não exibiu uma... Quer dizer, o comportamento funcionou, mas não apareceu uma mensagem para o usuário. Então, ficou estranho. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como corrigir isso. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.